Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou montar uma mesa de Natal. Nós já estamos começando a pensar no Natal, vamos trazer várias ideias e a ideia de hoje tem uma proposta rústica e orgânica. Por quê? Porque eu vou trazer uma coisa mais simples, usando materiais que foram coletados na natureza, mas trazendo também toda a alegria, toda essa coisa importante que tem o Natal. Então nós vamos trazer elementos simples e orgânicos e vamos trazer elementos que remetem ao tema do Natal. Eu vou montar bem devagarzinho essa mesa, eu vou começar pelo centro de mesa, depois nós vamos para a mesa posta, para que você veja uma mesa completa e isso te inspire a fazer uma mesa bem bonita também. Então nós vamos começar pelo centro de mesa. Eu vou começar falando para você os elementos que eu vou usar, mas eu já queria falar para vocês. Eu coloquei a toalha, eu vou usar essa toalha que ela é branca e tem um detalhe em bege, que ela tem tudo a ver com o tema que eu escolhi para essa mesa. Vou colocar todos os elementos do centro de mesa aqui e depois eu vou posicionando bem devagar para que vocês entendam o que eu estou fazendo, qual é a minha ideia, qual é a minha proposta para essa mesa. Agora eu vou mostrar para vocês os elementos que eu escolhi para essa mesa. Então eu vou começar com essa casca, é uma casca de árvore, de um tronco de árvore, que eu coletei na natureza. Então eu achei ele super bonito. Olha, são as duas partes dele, do mesmo. Eu achei ele super bonito e eu já trouxe para a gente já pensar em alguma coisa mesmo para o Natal. Mas isso daqui é uma coisa legal da gente ter, porque dá para a gente usar em decoração rústica, dá para usar bastante esse tipo de material. Outro material que eu vou usar também é esse festão, que a gente já compra assim, né? Principalmente na época de Natal, a gente acha bem fácil esse festão. Eu cortei o meu, porque eu vou precisar em duas partes, então eu vou usar também esse festão. Aqui eu tenho pinhas, que essas pinhas eu também coletei na natureza. Algumas eu pintei de branco, tá? Eu sempre guardo de um ano para o outro, porque a gente sempre usa. A pinha é uma coisa que tem tudo a ver com o Natal, então é legal também a gente ter, porque sempre vai dar para fazer um arranjo bem bonito. Então eu tenho de vários tamanhos, as pequenininhas, as maiores, então as pinhas são bem legais também. Eu também vou usar as velas, eu vou usar em trio aqui, em três tamanhos diferentes. Eu acho que tem tudo a ver com o tema Natal, essa coisa da luz, ele traz aconchego também. Eu gosto bastante de usar vela em geral na decoração. E na decoração de Natal, ainda mais. E os elementos decorativos que eu escolhi aqui, são bolas de Natal e os pinheirinhos, também um pinheirinho pequenininho, também artificial, tá? Eu estou usando esses materiais, porque são materiais que eu já tinha, de outros Natais. Então eu estou aproveitando o material que eu já tenho, e vou fazer uma decoração nova. Isso é muito legal, é uma ideia que a gente tem, de sempre aproveitar os materiais que a gente tem. Então assim, cada ano a gente compra uma coisinha, e sempre você vai renovando as suas coisas de Natal, e vai tendo ideias novas com as coisas que você compra. Um outro elemento que eu vou reaproveitar também, são as minhas luzinhas de Natal. Essa daqui, é uma cortina de Natal, na verdade. Mas elas são de luzinha amarela, e era a ideia do que eu queria usar, para essa mesa, para trazer mais um ponto de claridade, um ponto de luz, uma iluminação. Então eu vou usar ela sem problema nenhum. A gente faz com cuidado, a gente esconde no acabamento, a gente esconde as pecinhas que a gente não quer que apareça, e dá para usar tranquilamente. Quando a gente vai montar um centro de mesa, o ideal é que a gente comece com os elementos maiores, que a gente tem. Então aqui eu vou começar com essas duas cascas de árvore, que eu quero que elas fiquem bem no centro. Então eu vou começar por elas. Eu tenho alguns menores aqui, que eu vou usar como base, para fazer um acabamento bem bonito. Então vejam, eu posicionei o elemento maior que eu tenho, que são as cascas de árvore. Então elas estão bem no centro, e a partir desse elemento maior, que eu já posicionei bem no centro da mesa, é que eu vou distribuir nosso arranjo, na nossa decoração. O que eu fiz? Eu aproveitei o próprio desenho da madeira, do tronco, que ele já tinha, então eu fiz um, como se fosse um efeito aqui no meio. Eu poderia ter colocado do lado contrário, mas nesta proposta, nesse desenho que eu fiz, para esse centro de mesa, eu quero que ele fique aqui no meio. E aí vocês vão acompanhar comigo, e ver porque que eu fiz isso. A partir dessa casca seca, eu vou começar a sair com os verdes agora. Então eu vou posicionar o festão, dos dois lados agora. Eu quero esse festão mais alto, e espalhando mesmo, para o canto da mesa. Então eu vou posicionar ele, do jeito que eu quero. A gente vai abrindo, e vai posicionando do jeito, que a gente acha que fica legal aqui. Simplesmente eu vou, colocar ele aqui junto do tronco. Então note que ele ficou bem, até a ponta da minha mesa. Eu vou fazer a mesma coisa, do outro lado agora. Lembrando que a gente sempre tem que esconder as pontinhas, sempre dar um acabamento bonito. A gente já vai fazendo, no final a gente sempre dá uma revisão, mas a gente já vai fazendo isso, enquanto vai montando o arranjo. O próximo passo agora, é colocar as luzinhas. Como eu já disse, esse daqui é uma cortina, então eu vou posicionar ela no meio, e vou distribuir as luzes, para os cantos. Vou esconder o acabamento dela aqui, já embaixo. E as luzinhas, eu vou espalhando por todo o espaço, que a gente tem aqui. Tanto no tronco, no tronco eu vou colocar algumas por baixo, para trazer essa claridade por baixo, e também na parte do verde, para trazer bastante pontinho de luz ali também, para ficar bem bacana o nosso arranjo. Sempre lembrando, que o arranjo de centro de mesa, ele tem que contemplar, todas as pessoas que vão se sentar à mesa. Então eu vou arrumar para o lado de lá, e para o lado de cá. Como a minha mesa fica próximo da parede, eu vou usar a própria tomada, e vou colocar uma extensão, que eu vou fixar no pé da mesa. Então assim, eu vou poder acender a minha luzinha, e ela vai ficar o tempo todo. Caso você não tenha, ou a sua mesa fique longe, para não ficar colocando extensão, alguma coisa assim, você pode usar, no lugar do pisca que eu estou usando, você pode usar a luzinha de fada, que elas são com bateria, ou com pilha, então elas vão fazer o mesmo efeito aqui. É um pouquinho diferente a luz, mas o efeito é o mesmo, de dar esses pontos de iluminação, e de claridade para o arranjo. Usei duas pontas, para aquele lado verde, e eu vou usar a mesma quantidade, para o lado de cá. O arranjo, ele não tem que ficar exatamente igual, até porque, como a nossa ideia, que é uma coisa mais orgânica, uma coisa mais rústica, ele não tem que ficar exatamente igual, mas é legal, que ele tem uma proporção. Então, a hora que eu acender a luz, ele não vai ficar mais iluminado, de um lado do que do outro, ele vai ter um equilíbrio na claridade, na iluminação que ele vai trazer. Agora que eu já posicionei as luzinhas, eu vou testar, para ver se está tudo em ordem, se está do jeito que eu quero, porque depois que eu concluir a decoração, fica ruim da gente ficar mexendo, tendo que reposicionar tudo. Vamos testar as nossas luzinhas, para ver se está tudo em ordem. Perfeito! Então, a parte da iluminação, já está certa. Então, vamos continuar agora, nós vamos para a decoração, do centro de mesa em si. Vou começar agora, posicionando os elementos, que eu tenho em menor quantidade, porque eu vou ter que distribuir, por todo o arranjo. Então, eu vou começar, com esse pinheiro, esse mini pinheirinho aqui, que eu vou colocar ele bem no centro. Ele é o meu elemento, principal aqui, é um pinheiro, que vai me trazer a referência do Natal. Então, eu só posicionei ele aqui, bem no centro do meu arranjo. Agora, eu vou colocar as velas. Eu tenho três velas, é o que eu escolhi usar, três velas em três tamanhos diferentes. Então, eu também vou começar posicionando, mais no centro, da nossa decoração. Então, veja, eu estou alongando, o meu centro de mesa. A decoração, ela vai se estender, por todo o espaço. Então, eu pus, uma vela maior, deste lado, porque, esse tronco, ele estava um pouquinho mais baixo. Então, eu posicionei ele aqui, e o médio deste lado, e o menor próximo à árvore. Então, assim, é legal a gente pensar, nesse movimento, que vai criando a decoração. Então, ela não fica monótona, ela fica charmosa. Então, ela tem, ela não fica aquela coisa, que você olha, já cansou. Não, ela tem sempre um movimento, não é maior ou é menor. Então, isso é muito legal, quando a gente está fazendo decoração, a gente pensar também, nessa possibilidade de movimento. Agora, eu vou começar, com os elementos decorativos. Eu vou começar com as bolas. eu tenho essas quatro bolas, elas são bem grandes, elas são bem bonitas. Então, eu vou colocar duas de um lado, e duas do outro. Não exatamente espelhado, mas decorando. percebam que eu coloquei, o acabamento da bola aparecendo, justamente para ela parecer, bola de Natal, para que ela tenha tudo a ver, com o nosso tema aqui. Então, a referência que eu estou trazendo, para essa decoração, são as árvores de Natal, é o pinheiro de Natal. É essa referência que eu pensei, quando eu comecei a planejar, fazer essa decoração. Eu trouxe as cascas, eu trouxe o pinheirinho, eu trouxe o cedrinho, que é tudo coisa, que tem essa referência de Natal. E eu também vou colocar, esses elementos decorativos aqui, que também são em forma, de pinheiro de Natal. Eu vou distribuir eles, pelo arranjo. Esses aqui do centro, eu coloquei, e eles já ficaram, só colocar, escolher um lugar, que ele fique encaixadinho, ele já ficou. Os que eu estou colocando, junto do cedrinho, e como ele tem esse furinho, eu estou aproveitando, a pontinha do cedrinho, e estou colocando, ele vai ficar mais firminho, e vai ficar exatamente, como eu quero que ele fique. Como eu vou fazer agora, para você ver. Eu vou trazer mais um ponto de cor, com esse cordão, de bolinhas vermelhas. Ele também está, exatamente da cor, dos pinheirinhos, que eu já usei. Então, ele também vai dar um charme aqui. Como a minha ideia, é valorizar as pontas, que elas são verdes, eu vou trazer essa referência, e vou colocar só nas pontas. Então, vejam, era um pedacinho de cordão, que eu tinha, eu coloquei, só nas pontas, eu já valorizei, o meu arranjo, e eu nem precisei, ter muito material. Então, é legal a gente ter, essa ideia, e usando a criatividade, com o material, que a gente tem. E o último elemento, que eu vou usar agora, são as pinhas. São pinhas naturais, que eu pintei de branco. São pequenos detalhes, que a gente vai fazendo, que a gente vai transportando, as pessoas, para o momento do Natal. Então, assim, as pinhas, vão fazer essa referência, que eu estou querendo trazer agora. Então, eu vou completar, o nosso arranjo, com essas pinhas. Eu vou só encaixando, elas aqui no meio do arranjo, nas pontas, onde eu acho que tem, algum buraquinho, algum espacinho, só para ela dar um acabamento, além de trazer a beleza. Então, esse é o resultado, do nosso centro de mesa. Então, agora, nós vamos fazer a mesa posta, seguindo a mesma proposta, a mesma ideia, que a gente teve aqui, do rústico. Eu vou mostrar para vocês, os elementos, que eu escolhi também, para a mesa posta, para combinar tudo, para que tudo esteja em harmonia, na nossa noite de Natal. Então, agora, eu vou mostrar para vocês, todos os elementos, que eu escolhi, para essa mesa posta. Tá bom? E aí, eu vou montando, e vocês vão entendendo, a escolha que eu fiz. Então, eu vou usar, o suplá de ratã, tá? Que ele é bem, tem tudo a ver, com o rústico aqui, com a proposta rústica, que eu planejei, para essa mesa. Vou usar, o guardanapo verde, esse meu guardanapo, ele tem bolinhas, também, num tom de verde, mais escuro, tá? Eu escolhi esse prato, na verdade, eu comprei esse prato, exatamente, para essa produção, e é o que eu pretendo, usar no meu Natal. Então, eu achei ele super bonito, ele tinha tudo a ver, com a ideia, que eu já tinha, pensado em fazer, um centro de mesa rústico, e orgânico, e eu achei, que ele tem tudo a ver, porque ele tem a borda marrom, aí ele tem esse tomzinho, de verde, então, esses desenhos, eu acho que tem tudo a ver, com a minha proposta aqui. Eu achei ele muito bonito, então, eu escolhi esse prato, para essa mesa. Vou usar algumas coisas, bem pequenininhas também, e, esse daqui, eu já comprei no ano passado, é um pinheirinho, tá? Ele vem com o prendedorzinho, atrás, é, para colocar em embalagem, de presente, para colocar na árvore, mas eu vou usar ele aqui, como um decorativo também. Na mesma proposta, que eu estou seguindo aqui, dos pinheiros, do pinheiro de Natal, da árvore, dos troncos, então, eu achei que ele tinha tudo a ver, também, com a nossa proposta. Eu vou usar também, bem, bem para dar um detalhezinho, para dar um charme a mais aqui, esses pequenos galhinhos, de semente de eucalipto. Essas aqui minhas, são sementes pintadas de vermelho, então, a gente já compra assim, e eu acho que vai ter tudo a ver, também, para dar um toquezinho, aqui, na minha decoração. E junto com elas, eu vou usar um galhinho, também, de flor permanente, flor artificial, um galhinho também, que tem quase o tom, do prato que eu escolhi. A gente vai, escolhe um elemento, e a partir dele, a gente vai ver, nas coisas que a gente tem. E também, são quatro galhinhos, que eu vou precisar, e vai fazer uma diferença, bem grande, na decoração, na beleza, aqui do nosso conjunto. Então, agora, eu vou distribuir, os elementos na mesa. Começando pelo suplá. Essa mesa é para quatro pessoas, o centro de mesa, ocupou toda a extensão, do meio da mesa, e eu vou arrumar, então, para quatro pessoas aqui. O guardanapo, eu escolhi dobrar ele assim, só em três partes, e vou posicionar ele, logo acima do suplá. Agora, eu vou colocar os pratos. O último elemento decorativo, que eu vou colocar agora, vão ser essas sementes, de eucalipto, pintadas de vermelho, mais um galhinho, de flor permanente. O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente, colocar elas aqui, no prendedorzinho, e vou posicionar, em cima do nosso prato. Para a minha mesa, para a minha decoração, eu escolhi colocar assim, mas eu poderia também, colocar o nome do convidado, e fazer um marcadorzinho, de lugar. Então, assim, é uma opção que a gente tem, que eu estou abrindo aqui, para você, que a gente tem várias formas, de colocar um detalhezinho, um toque, um charme a mais. Então, aqui eu coloquei, como um detalhezinho, no prato, mas ele poderia ser, também, um marcador de lugar. Poderia ser uma mensagem, de feliz natal, obrigado por estar aqui. Agora, eu vou concluir aqui, a nossa mesa, a arrumação da nossa mesa, colocando os utensílios, que são necessários, que são os talheres, as taças, e copos. Então, eu já separei aqui, os copos e taças, que nós vamos usar. Eu escolhi usar, esse copo, que ele tem, esse formato de diamante, aqui, na cor amarelo, eu acho que ele tem, tudo a ver, com a nossa proposta rústica, aqui, ele vai também, trazer mais um ponto, de cor, e, além do que, ele é super bonito, né? E ele vai acompanhar, bem a taça, que eu escolhi a taça, para o vinho, então, vai ficar assim. Então, esse é o resultado, da nossa mesa de Natal, com essa proposta, rústica, e orgânica. É uma proposta, diferente, é uma proposta, não convencional, mas, ainda assim, nós usamos, todos os elementos, que trazem a referência, do Natal, que são os pinheiros, as bolas de Natal, a luzinha de Natal, então, tudo isso, traz a referência, do Natal, e também, uma coisa mais, numa proposta, mais simples, orgânica, como nós usamos, os pratos, esses pratos, eles são bem diferentes, usamos o suplaz, de ratão, para combinar, com o nosso centro, aqui, que ele veio, dessa casca de árvore, isso, trouxe a referência, para o Natal, eu espero muito, que vocês tenham gostado, e eu espero vocês, para o próximo vídeo, e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.